Deus te levantou Coração, pois o querer de restaurar Muita gente que não tinha como se reencontrar Hoje eu quero te dizer, amigo, que muito grato eu sou Pelas oportunidades que você me proporcionou Sempre honrando com certeza a vontade do Senhor Tendo sempre a sua vida dedicada ao Criador Deus te levantou Pra fazer o seu querer Te deu um coração Que tu não podes nem conter Neste coração, pois o querer de restaurar Muita gente que não tinha como se reencontrar Hoje eu quero te dizer, amigo, que muito grato eu sou Pelas oportunidades que você me proporcionou Sempre honrando com certeza a vontade do Senhor Tendo sempre a sua vida dedicada ao Criador Hoje eu quero te dizer, amigo, que muito grato eu sou Pelas oportunidades que você me proporcionou Sempre honrando com certeza a vontade do Senhor Tendo sempre a sua vida dedicada ao Criador Tendo sempre a sua vida dedicada ao Criador Tendo sempre a sua vida dedicada ao Criador Hoje eu quero te dizer, amigo, que muito grato eu sou Pelas oportunidades que você me proporcionou Sempre honrando com certeza a vontade do Senhor Sempre honrando com certeza a vontade do Senhor Tendo sempre a sua vida dedicada ao Criador Hoje eu quero te dizer, amigo, que muito grato eu sou Pelas oportunidades que você me proporcionou Eu quero te dizer, amigo, que muito grato eu sou Pelas oportunidades que você me proporcionou 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 Obrigado.